Bom dia pessoal, aqui ó, pós um plantio, com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal E hoje pessoal, eu estou com mais uma super dica pra vocês Hoje nós vamos tentar falar da pinha vermelha, a esta aqui é da pinha vermelha Pós o pinha vermelho, eu nunca vi essa flor, você vai ver agora, não é uma pinha dessa normal que a gente conhece não Da família Graviola e da família da Temoia não, gente É um novo tipo de pinha, eu não sei dizer se é uma planta antiga ou um ponto nova É conhecido na minha região como pinha vermelha Vou estar passando pra vocês, passo a passo, o processo, vou apresentar o fruto a vocês Espero que vocês gostem, se vocês gostarem, se vocês dão um joinha, se inscrevam no canal e compartilhem Voltando aqui gente, primeiramente aí, desculpa aí pelas vagas dos vizinhos aí Aí nós temos que dar procedimento ao vídeo, não podemos parar Então como vocês estão vendo, somos três mudas de pinha vermelha, gente, é isso mesmo, gente É um tipo de pinha que é diferente, não é daqui do Brasil, é uma fruta que muito poucos conhecem Eu vou estar tentando botar aí no vídeo aí, a imagem aí E aqui eu só sei só que é a planta, até agora eu não vi o fruto Mas eu tenho fruta aí aqui, vou botar pra vocês estão vendo E quando essas mudas aqui, eu tenho outras também, produzindo fruto Nós vamos estar trazendo a vocês aí, um vídeo aí, na base do respeito Então como vocês podem ver, nós estamos com ela, ela está toda desenraizada Como vocês podem ver, todas desenraizadas Essas mudas estão Essa planta, gente, pelo que nós sabemos, foi protegida pelos índios no começo quando ela veio pra cá Nós não temos referência dela, não sei muito a respeito dela O que eu sei é as histórias que me contaram e o dono que produz a árvore adulta Pouca coisa, nós sabemos dela Mas eu vou estar passando pra vocês aqui a estaquia Se você não dizer conheço, se você conhece a pinha vermelha, pós Deixem um comentário aí pra estar passando mais instruções aí Pra as pessoas que não sabem, que a gente também aqui não sabe muito sobre ela não Então o que é que nós vamos fazer pra fazer essa estaquia Nós estamos aqui com o hormônio endobotílico A e B Você pode utilizar o 6.000 BPM, se não o 4.000 BPM O dos dois é muito forte, você pode utilizar e vai germinar aí As raízes aí com mais facilidade e muito mais rápido Mas pós eu não tenho, eu posso utilizar outro Pode sim, gente, você pode utilizar também Se você não tiver esse hormônio Vai ser muito simples e muito fácil Aqui nós vamos utilizar Esse hormônio, gente, parece um sal, gente É de cozinha, esse sal assim Ele parece um sal É... como vocês estão vendo Você vai pegar aqui, ó Vai utilizar Vai dar uma mexida aqui, ó Pronto, gente O que é que você vai fazer? Você vai botar a sua estaca aqui Durante meia hora Você vai deixar a sua estaca aí Durante meia hora Não vai poder bulir É... vai ter que ficar aí todo o tempo Na sombra É... e você vai ter que sempre deixar Na... É... é... úmido, né, gente? Mas se é que depois que tiver passado a meia hora aqui Você vai utilizar ele na areia Um local definitivo Você já vai botar Eu tô botando o copo aqui Que é só um exemplo Você vai botar já onde vai ficar o torrão Vai deixar sempre aí Não vai poder me tirar daí Eu indico a vocês um copo descartável É... Pra vocês... Fazer isso aí E... e depois você vai ter esse grande resultado Nós aqui de lá... de... é... De lá daqui estamos O outro está aqui Que nós vamos fazer outro vídeo pra vocês Que é o... O vídeo da Araçá É... e é isso aí, gente Estão todas enraizadas aí Vocês devem perguntar Mas, Poison Tu... é... tu tem um sítio Eu não tenho um sítio não, gente Mas eu tenho um avô que tem um sítio Tenho... Bastante planta lá É... é... tem um noni Tem... tem canela Tem jaca Tem o que você imaginar lá tem Prontada É... e... Todas plantas novas Que eu procuro achar Que eu acho que alguém tenha Sempre... é... Pega um galho, gente Eu sinto pessoas assim Você... as pessoas perguntam assim Poison Vem daí Tu vem Eu não vendo não Isso aqui não, gente Se você morasse perto da minha casa Você ia vir aqui Ia pegar uma mudança Pra você Ou se não ia lhe dar outra Que eu já tenho Olha Nessa irmã daqui Tudo A gente replanta Vou dar aqui as parentes Se você... todo canto que você for Gente Você pega essa assim É... é... Vê se um... um pé de planta É... 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 E pegasse um galho Você vinha pra cá Pro canal aqui E traz no canal do Poison Você ia aprender Como você germinar esse galho E fazer uma... uma frutífera Através dele Seja que nem eu Faça isso Você vai ter uma frutífera dessa aqui para experimentar também não experimentar é isso aí eu tô com o tarmuda e bora ver se quando frutificar nós vamos estar trazendo o vídeo aqui para vocês com exclusividade então procedimento é isso aí você vai botar no copo descartável aqui ó tem que enraizar acabou se você já tem sua mão então é isso aí gente nós vamos ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se gostou dá um joinha fiquem com Deus e tchau tchau